Os 15 Benefícios da Unha de Gato para a Saúde Os benefícios da unha de gato para a saúde são diversos, pois, ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. A unha de gato, um cariatomentosa, é uma videira de bosque situado nas florestas exóticas do Sul e América Central. O título vem de seus espinhos em forma de garra que se parecem com a garra de um gato. A unha de gato é utilizada como medicação à base de plantas para lidar com diferentes tipos de condições de saúde. A unha de gato pode atingir até 30 metros de altura. Ela é nativa da floresta amazônica e pode estar presente em vários outros locais exóticos dentro do Sul e América Central. Ela é reconhecida como uma planta desagradável que é difícil de eliminar e pode matar outras plantas se forem cultivadas no mesmo jardim. A unha de gato possui folhagem com forma elíptica, juntamente com bordas lisas que se desenvolvem em espiral oposto. A unha de gato desenvolve um tubo amarelo como flores e contém batata como tubérculos, que desenvolve no subterrâneo. A unha de gato tem uma longa história de uso tradicional pelos povos indígenas da América do Sul. Tem sido utilizada para tratar problemas digestivos, artrite, inflamação, úlceras e também para estimular a cicatrização de lesão. Então, confie os 15 benefícios da unha de gato para a saúde. Benefício da unha de gato para artrite. Acredita-se que a unha de gato tem efeitos anti-inflamatórios e que tem sido utilizada para a artrite reumatoide, bem como a osteoartrite. Compostos dentro da unha de gato são capazes de bloquear a fabricação de ingredientes que produzem inflamação conhecidas como prostaglandinas, bem como o fator de necrose tumoral, TNF. A unha de gato é considerada para diminuir consideravelmente a dor. Benefício da unha de gato para o câncer. As unhas de gato podem, eventualmente, afetar os mecanismos de defesa. Uma pesquisa laboratorial recomenda que esta erva pode impedir a multiplicação de células cancerosas. Um par de pesquisas com animais sugerem que pode ajudar a recuperar do dano celular causado pela quimioterapia ou mesmo tratamento de radiação. A unha de gato possui propriedades que estimula o sistema imunológico. A unha de gato é frequentemente utilizada para incentivar os mecanismos de defesa, bem como ajudar no combate de infecções bacterianas no corpo. Uma vez que a erva parece reduzir o desenvolvimento de tumores. A unha de gato é muitas vezes um tratamento alternativo preferido para o câncer. Ela é ocasionalmente utilizada por mulheres e homens com leucemia, e vive com problemas reumáticos para aumentar a resistência a infecções, porque melhora os mecanismos de defesa. Uma pesquisa realizada no ano de 2000, revelou que pessoas que tomaram a unha de gato e passaram pela quimioterapia se sentiu mais recuperado, bem como experimentaram efeitos colaterais indesejados menos fortes. A unha de gato possui propriedades que melhoram o reparo do DNA. Os testes de laboratório provaram que os efeitos da unha de gato estender-se ao nível celular e pode ajudar a manter a integridade do DNA, o código genético das células do corpo. Um componente importante da célula, o DNA é extremamente susceptível a danos causados por ataque de radicais livres, que pode desempenhar um papel importante no início do câncer e outras doenças letais. Para determinar se o extrato de unha de gato pode proteger DNA frágil do estresse oxidativo, os pesquisadores realizaram uma pesquisa em células da pele humana. Eles descobriram que um extrato acoso de unha de gato salvaguardou as células da pele da morte causada pela radiação ultravioleta, através do reforço da capacidade das células para reparar danos ao DNA induzidos ultravioleta à luz. A unha de gato possui efeitos antivirais. Isso pode ser provavelmente o mais poderoso resultado da unha de gato. Numerosos elementos da unha de gato têm mostrado ser potentes inibidores de vírus em geral, bem como o sinovírus, o grupo que inclui os vírus de resfriados e gripes, particularmente. A unha de gato é uma excelente fonte de energia. De acordo com uma pesquisa, a unha de gato pode facilmente aumentar a imunidade, enquanto também contribui para a resistência e energia em pacientes. Isso realmente é muito terapêutico para pessoas quimicamente sensíveis que sofrem de cansaço físico e mental por causa de um estilo de vida ativo ou mesmo tenso.